Na sexta-feira, como eu fiz até um vídeo aqui, chegou o modo Mercenários, e com ele veio umas pequenas mudanças no jogo, uma delas foi a forma de você conseguir a canhão de mão, que era bem difícil de conseguir, e a outra foi a vinda das microtransações que já tinha ali nos outros residentes, né, e que veio pra cá, que eram os tickets de upgrades exclusivos de armadura, onde cada um ali custa mais ou menos 13 reais, né, essa atualização, né, gerou algumas polêmicas em relação a isso, alguns jogadores não gostaram, outros simplesmente não ligaram, né, enfim, deu uma pequena discussão ali, eu quero comentar um pouquinho sobre isso, eu quero comentar um pouquinho sobre os próprios tickets, né, que custam 13 pila, e será que eles valem a pena, em que caso eles podem valer a pena, né, e depende um pouco do seu perfil de jogador também, né, enfim, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e vem comigo pro vídeo. Então, né, o ticket e essa forma de conseguir a handcanon deixou alguns jogadores um pouco chateados, primeiro que era muito mais difícil conseguir a handcanon, e você só conseguia ela ali zerando do modo profissional, sem armas bônus, sem CNG+, né, não tinha ranking, mas você tinha esses dois pré-requisitos, o que deixava as coisas bem difíceis de você pegar, e ela era, acabava ficando como o último troféu, né, a galera tava fazendo o que? A galera tava preferindo fazer o ranking profissional no S+, que no ranking profissional no S+, você pode usar arma bônus, né, então a galera fazia isso, pegava a Chicago Infinita, e, né, pegava esse ranking pra pegar as orelhinhas de gato, e as orelhinhas de gato fazia o profissional, e aí pegava a canhão de mão. Agora isso não precisa mais ser feito, você não precisa pegar a orelhinha de gato se você não quiser, inclusive cosméticos não influenciam em nada nos troféus, tá, podem usar cosméticos à vontade, mesmo cosméticos que dão atributos, tá, mas aí com mercenários não precisa, porque o mercenário, se você jogar com todo, com um personagem que fizer S em todos os mapos, você ganha o canhão de mão easy, facílimo, né, inclusive o troféu ali pra pegar todas as arminhas era o mais difícil, ele já tinha 0.4% dos jogadores, já subiu pra mais de 2% das pessoas que já pegaram esse troféu, que ficou 5 vezes mais, né, pessoas que pegaram, né, e muitos ficaram chateados justamente por isso, por causa dessa facilidade, muitos pegaram na raça e tal, o que, assim, né, beleza, sei lá, se você pegou na raça, paciência, né, se não você, se você achou que ficou fácil e ainda não pegou, você pode ainda pegar do método antigo, inclusive, enfim, né, foi uma decisão ali da empresa e, né, ficou desta forma aí, né, paciência é um troféu ali, não é um negócio mega absurdo, na minha opinião, tá, mas é isso, mas os tickets que chegaram, né, também vieram pra contribuir com a facilidade mais ainda no jogo, porque os tickets permitem que você compre melhorias exclusivas das armas, né, esta melhoria exclusiva, dependendo da armítia, vai mudar o efeito, algumas, por exemplo, aumentam o dano, no caso da Handgun, que agora a gente consegue facinho no modo mercenário, que é uma Magno muito forte, ou a Chicago, elas, a melhoria exclusiva dá munição infinita pro jogador, e isso era utilizado justamente por causa disso, você pode conseguir, né, esse ticket sem comprar, você consegue ele juntando 30 spinels, né, fazendo sidequests, e aí você poderia comprar esse ticket, você já garantia melhoria exclusiva, ou fazendo upgrades na arma, né, quando você fizesse todos os upgrades, você já tinha melhoria exclusiva ali pra você. Esse ticket faz esse mesmo papel do ticket de 50 spinels, com a diferença de que ele vai estar disponível no começo do jogo, mas pra que que serve esse ticket, né, vale a pena comprar? Então, o primeiro passo é, você quer platinar o jogo, ou você quer pegar todos os desafios, por exemplo, a orelhinha de gato, a líquida de todas as munições infinitas, inclusive esse cosmético não é necessário pra platina, ou se você quer platinar, talvez possa valer a pena, e a gente vai comentar, decorrer melhor um pouquinho sobre isso aqui. Agora, se você é um cara que só quer jogar, se divertir, ah, zerei, quero tentar zerar no mais difícil, se não der, beleza, né, vou brincar, ler o que der, né, ou no máximo pegar ali o Rocket Launcher infinito, se você não vai platinar, cara, esquece isso aqui, não perde seu tempo gastando 13 reais com esse negócio, que não vai servir pra nada pra você, basicamente, tá? Mas agora, se você quer platinar, ou você quer fazer os desafios, a gente precisa colocar algumas coisas na balança, o que você vai achar? O primeiro é que não vale a pena você comprar mais de um ticket, né, você tem aqueles pacotes que vem, acho que 3 tickets, enfim, esquece, isso aí não vai valer a pena, tá? Você que for comprar, você vai comprar só um ticket, porque você vai precisar necessariamente utilizar numa arma estratégica pro resto da sua run ali. Segundo é que os tickets, eles sempre vão estar disponíveis a cada novo jogo que você fizer, então você comprou um ticket, a cada novo jogo, novo save que você criar, você vai ter um ticket por gameplay, né, então você não precisa comprar um ticket toda vez que você for jogar o jogo, né, até porque seria meio que inviável. Beleza. Agora, né, em que casos o ticket poderia valer a pena? S+, se você for fazer o profissional no S+, por exemplo, você só pode salvar 15 vezes. A galera fazia o quê? Fazia a side quest conforme ia jogando o game, né, pra juntar os 30 spinels, ao mesmo tempo que ia gerenciando os seus saves, né, pra chegar no castelo e comprar, pegar a Chicago Infinita, agora você pode pegar a Handgun Infinita, inclusive, né, porque agora já pega no modo imerso. Inclusive, eu acho que vale mais a pena pegar a Handgun, muito mais dano, né, porque a Chicago tem muito mais cadência, mas ela demora a causar um dano relevante, você precisa fazer upgrade, demora mais pra você fazer upgrade, você só vai fazer mais lá pra frente do jogo. Enfim, mas a Handcannon, você vai ter uma máquina ali infinita, a partir do castelo, né, e isso vai facilitar a sua run do S+, tá? Se você tiver os tickets, o primeiro encontro com o Mercador, logo ali, depois, ali na fábrica, você já vai poder ter a munição infinita. Isso pode facilitar em alguns pontos, né, como pegar ali aquele emblema, que você tem que abrir a portinha pra você ir pra casa do Mendes, que é uma partinha chata da vila, ou até pra outras partes da vila que são chatas, tipo a cabana, que pra mim é um dos momentos mais difíceis do jogo, né, mais nos rancos mais altos, que você vai penar. E você tendo a Handgun Infinita, a Magno, você vai conseguir eliminar bem rápido aquele Cabeça de Javali, e essa parte específica vai passar mais rápido, então vai ficar bem mais tranquilo, ainda mais que você não pode ficar falecendo, senão você volta muito atrás. E, né, os chefes ali, a Bela Sister, Bitori Mendes, etc. Então, nesses casos, né, no S+, ali, vai ajudar bastante se você estiver tendo muita dificuldade. Beleza? Outro troféu, que eu acredito que isso aqui vai ser mais utilizado, é um troféu pra conseguir a dificuldade no Intenso, no S+, que é um troféu necessário pra platinar o jogo, e, pra você pegar o S+, você precisa ter começado um novo jogo. Entretanto, o S+, você também pode utilizar, né, no Intenso, as armas de bônus, então você pode ter a sua Handgun no mesmo modo, infinita. você poderia juntar e pegar no castelo, ou gastar esses 13 reais, comprar o ticket e já ter, a partir da fábrica, uma munição infinita. E, nesses mesmos momentos do jogo até o castelo, isso vai te ajudar. Então, né, se você tá buscando a platina e tal, e talvez esteja tendo muita dificuldade, nesse trecho da Vila Inicial, né, você, talvez, vá considerar e vai te ajudar muito você pegar. Mas tem um ponto que eu gostaria de falar aqui. Neste momento atual do game, pelo menos, acho que não vale a pena. Porque o jogo está cheio de formas de você conseguir pular os trechos mais difíceis dele. E são usando bugzinhos mesmo, mas são bugs muito fáceis de fazer. Porém, né, como eu falei, neste momento, eles serão corrigidos pela Capcom, eu acredito, no futuro. Porque não era pra funcionar dessa forma, tá? Entretanto, na data atual desse vídeo, ainda é possível fazer isso. Ou seja, a parte da cabana, se você ficar no cantinho com a mira ali da Sniper apontando pro chão, os bichinhos não vão te atacar. Aí você fica ali esperando, né, alguns minutos que vai acabar a cena da cabana. Vitor e Mendes, mesma coisa, você pode pular atravessando as paredes e passar sem enfrentar. E é muito fácil de fazer. Tem vídeos aqui falando os detalhes do jogo e no canal a gente menciona. As Bellas Sisters, mesma coisa, pode pular da mesma forma atravessando paredes também, tá? Então, os desafios mais complicadinhos você não vai ter, então, talvez você não vai ter necessidade de uma munição infinita. Não é só a parte ali de pegar um emblema da porta que vem bastante enganado, mas fora isso, cara, você não vai ter estresse aqui. Tá? Então, por enquanto, eu acho que não vale a pena pegar o ticket, ainda mais que você tem essas opções aí de pular chefes, etc. A não ser que você não queira ter tanto estresse, tem pouco tempo, talvez, não quer ficar fazendo a sua run ao mesmo tempo que você tem que economizar tempo, você tem que ficar correndo para fazer algumas sidequests, aí vai de ticket, seja feliz, tá lá para usar, seja as pessoas achando bom ou não, é uma forma, não é um valor que eu acho muito absurdo, ele é parecido com aquelas coisas que tem em jogos tipo de você comprar níveis e tal, eu não acho que é uma adição muito bacana, né, você ter esses atalhos em jogo assim, você vê que muitos jogos fazem isso de forma artificial que é para o jogador gastar, aqui eu não sinto tanto assim, né, tanto que é bem possível você jogar e se divertir sem precisar disso aqui, mas, né, pode sim ser um pouco chato para alguns, mas assim, não é um valor absurdo, tá, você não vai precisar comprar mais de um, só um vai bastar para você, vai te auxiliar em tudo e está 13 pila ali, então aí você coloca na balança cada um, na situação de cada um, se essa platina, se os desafios forem realmente importantes para você gastar esse valor, seja feliz, faça o que você acha melhor para o seu joguinho, mas é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau.